Futuro é um conceito curioso. Ele não existe ainda, mas é a razão que a gente come brócolis, que a gente treina, que a gente tem calo na mão, que a gente planta, que a gente colhe, que a gente faz as contas, que a gente faz de conta, que a gente vai embora, que a gente tem fé, que a gente ganha, guarda, gasta, que a gente recomeça, que a gente luta, e luta de novo, e de novo, que a gente recicla, que a gente usa protetor solar e capacete, que a gente diz sim, que a gente diz não, que a gente rala, que a gente se esgota, que a gente demora para voltar para casa, a gente pensa demais nele, a gente teima, a gente arrisca, e se a gente for incansável o suficiente, a gente muda. Legenda Adriana Zanotto